1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nunca vamos voltar a tempo Estamos condenados a ser peixes para sempre Não fica aí parado, Chucky Use esse seu cérebro desenvolvido 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 6 Ei, você aí, ô carangueiro É contra o regulamento conversar com os prisioneiros Você é um soldadinho ridículo, cara E além de tudo, é mó vagal Como assim, Bacal? Um soldado tem que ser disciplinado, bravo. E, acima de tudo, forte. O quê? Então, só pra começar, aposto que essa sua garrinha aí nem arranha essa barra de ferro. Ah, é? Olha só. Tá olhando? Tô. Pronto? Vai, vai. Não, é muito fácil. Espera, espera. O que você me diz dessa? Moleza. Não, não, não. Esse é o teste perfeito pra sua força. Estamos falando de 100% de titânio. Não, não. A Javi, não. Não, não. Eles não apareceram ainda. Eu... Não entendo. Não pode. Não, não. Eu entendo isso. Tem outros casos, mas não poderia... Deixa aqui... Me dê isso aqui. Alô? Deixa eu te dizer uma coisa, senhor policial. Eu sou uma cidadã que paga os impostos e posso mandar demitir, senhor. Ana, me dá esse telefone. Agora não. Não vê que estou ocupada salvando nossas crianças pela encrenca que o seu filho aprontou. O meu filho não aprontou. Não me enche agora. Eu espero que coloque os seus melhores homens no caso. Escutar? Não. Escute aqui você. Se não encontrar o meu pequeno Charles e dê pressinha... O quê? Até logo. Como assim até logo? Alô? Alô? Idiota. Eu... A vara de pescar não está aqui. É, e as iscas também não. Eles devem ter ido pra lá.